Olá, está no ar o Minuto Clique RDC desta quarta-feira, 1º de dezembro. Começamos com uma informação do Corpo de Bombeiros, já que uma residência foi completamente destruída por um incêndio na madrugada desta quarta-feira na rua Primo Nissola, no bairro Vila Real, aqui em Chapecó. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, quando as guarnições chegaram no local, parte da residência e da mobília já havia sido destruída pelo fogo. Os bombeiros não conseguiram contato com o proprietário da residência, já que no local não havia ninguém. E o terceiro caso da variante Omicron foi identificado no Brasil nesta quarta-feira. A informação foi confirmada pela Secretaria do Estado de São Paulo e trata-se de um passageiro da Etiópia de 29 anos. Ele desembarcou em Guarulhos no sábado, dia 27, e testou positivo para a Covid ainda no aeroporto. Agora ele segue em isolamento domiciliar em Guarulhos, local onde reside. E um caso inusitado foi flagrado pela PRF na noite desta terça-feira. Um homem teve a motocicleta apreendida após chamar um policial rodoviário federal para um racha. Dá pra acreditar? Impressionante, né? Isso aconteceu por volta das 23 horas na BR-480 aqui em Chapecó. Por ser uma infração gravíssima, a motociclista recebeu uma multa de mais de R$ 2.900, sete pontos na carteira e deve perder a permissão de dirigir. O caso completo e o vídeo do PRF Novaes explicando a situação, você confere no clickrdc.com.br.